De onde que nós estamos? No Ives Hotel, querida! Olha só! Deixa eu só falar rapidinho pra eles aqui. A gente já fez o aquecimento, está todo mundo suado, tá? Agora a gente vai fazer só os movimentos assim, bem básicos, que é uma turma que está começando agora de novo. Então presta atenção aí pra vocês fazerem junto. Tá? É básico. Faça a perna. Isso, aperta o bumbum. Prende a barriga. Só vou subir. Só que eu vou ficar bem aqui, ó. Tá? Vai. Só tô de olho. Vai. Sobe, sobe. Prende essa barriga perto desse bumbum. Isso, tô do lado da colega. Aí, que eu não quero... Eu não vou aparecer muito, tá? Tá aqui no cantinho, ó. Sobe, sobe. Prende esse bumbum. Isso. Não deixa o calcanhar fazer duro no chão, ó. De leve, ó. De leve. 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 Vai queimar a batatinha da perna. Não deixa balançar nada. Segura. Prende tudo. Atenção. Parou. Vai descer e vai subir. Vem. Um. Dois. Três. Aí, gostei da aula de lado. Assim, olha pra cá e olha pra cá. Vai. Não pode jogar o tronco lá pra trás, hein? Vai. Volta. Para no meio de novo. Sobe, Bia. Sobe. Vai. Sobra. Respira. Atenção. Parou lá em cima. Dobrou. Pequenininho. Um. Vai. Pequeno, pequeno. Deixa o joelho passar. Isso. Vai. Vai. Continua. Vai. Bonitinhas. É isso aí. Mantém lá embaixo. Mantém lá embaixo. E vai. Vai. Três. Cinco. Sete. Último oito. Um. Dois. Três. E aí nós vamos voltar pra ponta do pé, tá? Parou. Subiu de novo. E um. Dois. Três. Sobe em cima do dedão, ó. Não desce duro. Leve. Leve. Isso. Aterrissagem de avião, hein? Chique, neninho. Isso. Ah, só mais um oito. Vamos queimar. Estica esse joelho. Ah. Ah. Vai. Uh. Uh. Atenção. Vamos descer de novo. Foi lá. E um. Dois. Ah, só. Respira. Lembrando que não pode ir pra trás, tá? Não pode fazer isso. Só aqui. Não foi. Só mais um oito. Um. 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 Uh, tá caçada? Já, já vai melhorar. Sobra. Sete. Parou, dobrou. Joelho, fica um. É por isso que eu faço pra fazer sentir junto, tá? Vai. Isso. E pá. Pá. Mentira, não é nada disso. Vê que eu queria. Vai. Tem que ter perigo. E é ginástica, ó. Joga pra lá, joga pra cá. Mentira. Solta. Respira. Assopra. Aí a gente mexeu na coxa, na frente. Mexeu na coxa, atrás e na batata da perna, que é o segundo coração aqui embaixo, tá? Respira. Muito bem. Parou. Desceu. Abriu. Dobre o joelho, ó. Agora vamos mexer nas costas, tá? Mexeu. Um. Só lá em cima. Só lá em cima. Não deixa o braço descer. Olha pra frente. Vai. Dois. Três. Todo mundo sorrindo, olha. Quase 70 mil pessoas estão ali, ó. Vai. Bate as asas, Luiz. Vai. Bate as asas, querida. Dobre o joelho. Vai. 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 Só mais um. Um. Olha, se tiver com soltura, o que tá com a pressão baixa, hein? Mentira, é que eu tava em show. Aí, subiu. Respirou. Assoprou. Ai, respirou. Assoprou. Juntou mais uma perninha, ó. Vai sentir aqui atrás. Desceu. Olhou pra frente. Dobre o joelho. Repita, ó. Comula atrás. Fica mais cima. Um. Olha pra frente. Não deixa descer muito, hein? Vai. Vai. Prende a sua barriga. Vai. Olha pra frente. O braço não desce muito. Vai ficar todo mundo com o peito lá em cima. Vou explicar o porquê. Parou. Se quando a gente tá assim, o peito para aqui embaixo. Subiu, querido. O negócio. Não é? Muito bem. Jogam na frente. Rol na cabeça, ó. Vai assoprar. Vai respirar. Só que é o seguinte, ó. O tempo todo olhando pra frente. Tá? E voltar. São só oito. Espera. Foi. E um. Dois. Três. Assopra. Seis. Sete. E oito. Senhor, respira. Assopra. De novo. Essa altura você tá sentindo aqui atrás, ó. Tá? Passou a outra pra frente. Frente. Mão na cabeça. Abre bem o cotovelo. Olha pra frente. Respira. Sobra, vai. E... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aí, parou. É mais fácil. Voltou. Tem um lado que é mais fácil que o outro, tá? Assoprou. Respirou. Assoprou. Vamos sair das costas e vamos pro ombro. Abriu. Sobe. Só roda. Roda pra trás, ó. Fica pequenininho, 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 ó. Fica pequenininho, ó. Fica pequenininho, chuta esse braço. Isso. Abre, Maria, vai. Vai. Três. Quatro. Seis. Parou. Relaxa. Puxa um pouquinho. Peraí, deixa eu pôr mais música aqui. Foi o funk, Maracu. Amor, agora não vai entrar o funk, porque o funk é bloqueado, sabe? Se eu puser o funk, a gente não põe vídeo. Por quê? É feito tanto. É uma prescura. Que não é pra ter. Aí, voltou. Puxou os dois, ó. Puxa um, puxa o outro. Tá? Segurou. Aqui, ó. Foi, voltou. A sobra volta. E foi. E a sobra volta. Mais um oito. E um. A sobra volta. Isso. Foi. Atenção. Parou e esticou. Voltou. Um. Parece que não dói mais nós. Olha pra trás. Prenda a barriga perto do bumbum. Estica esse braço. Estica esse braço. Ui, parou. Fechou. Segura lá. Chocou de lado. Peraí. Peraí. Isso. Alonga atrás. Muito bem. Voltou. Fecha um pouquinho mais. Ó. De ladinho. Vai descer. Vai e volta. Vão pro joelho, ó. Vai e volta. Tá? Prendeu. É só oito. Foi. E um. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Sete. Dois. Muito bem. Relaxou. Fica lá embaixo. Puxa a cabeça. Aporou a mão do joelho. Subiu. Retirou. Pode pegar a toalhinha. Vamos esticar a toalhinha. Não significa que vai ser leve não, tá? Então aqui no canal hoje vocês vão aproveitar uma aula pequenininha. Oi. Pra vocês fazerem, tá? Bem pequenininha. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Ó. Certo. Bem pequenininha. Deixa eu ver aqui. Isso, isso. Fica de latir. Vou ficar aqui também. Se eu quero ver ali, vem aqui. Deixa eu ver. Isso, perfeito. Nossa, tá ótimo. Olha pro lado aqui, tá? Parece que a gente some, mas não some não. Ô, câmera maravilhosa. Bom, olha só. Esticou na frente. Mãozinha lá atrás. Olha, é o seguinte. Não faz isso não, tá? Cresce o tronco. Vamos trabalhar um pouquinho mais a coxa. Mantém ela em cima. Balançou. Um, dois. Isso. Sete. Ó, deixa o braço mais aberto lá, ó. Pra dar apoio. Isso. Pode segurar. Pode segurar. Mas não é pra segurar aqui não. É pra segurar aqui na frente. Isso aí. Isso. Parou. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí. Então vou atrás de novo. Perna esquerda. Ó. Flexiona o pé. Deixa o pé duro. Subiu. Ó. Flexiona o pé. Deixa o pé duro. Olha o de ombro. Olha o mais do braço. Alinha a postura. Isso. 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 Com direito a piscina e tudo. Aliás, eu amei a foto do ato de tarde. Tá, querida? Relaxa. Parece que estão os dois, mas parece que não dizem que eu não vejo nada ali. Onde estavam os dois? Ó. Mão aqui agora. Ai, meu. Pera aí. Praia da esquerda. Maravilhosa aquela foto. Mão aqui. E vai subir de novo. Oito e oito. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Parou. Respira. Guarda em barra. Respira. Mais duas. Vai. Respirou. Assoprou. E a última. Assoprou. Muito bem. Pera aí. Deita na pontinha da toalha ali embaixo. As costas pegam todas. Aí. Só um pouquinho de abdominal, tá? Descansar um pouco a coxa. Olha primeiro aí, pra não errar. Vai fazer aqui. E depois vai fazer aqui. E vai descansar, tá? Isso. Melhor. Muito bem. Pézinho no chão primeiro. Braço lá em cima. Cai. Agora. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Assopra quando sobe. Assopra. 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 Assopra e volta. Assopra. Quem quer assoprar quando sobe? Então volta a cabeça pro chão, Lu. Fica. 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 Assopra, respira. Assopra, respira. Assopra, respira. Vai, vai, e parou. Aí, relaxa. Gente, não tem como não emagrecer fazendo isso. Olha, numa aula por semana desse estilo, dá pra emagrecer umas 250, 300 gramas. Tá? Aí, juntando com a semana, vai indo, tá? Subiu a perna. Braço lá em cima. Assopra e respira. Dois, e um, dois, três, quatro, vai, cinco. Sobe o olho. Isso. Dois. Foi isso. Mantei o negócio. Isso. Essa luz... Peraí, que eu... A poupada ali, ó. A poupa é dela ali, que tá botando todo mundo pra malhar. Vai. Só mais um pouco. Vai. 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 Cinco, seis, sete. Parou. Relaxa. Estica tudo. Estica tudo. Respira. Atenção, ó. Braço pra lá atrás. Vai juntar a perninha. Só que vai flexionar, tá? Vai. Subir. Voltar. Dezesseis de uma, dezesseis da outra. Seguinte, ó. Assopra, respira. Não precisa subir tudo assim, não, tá? Mas eu quero que a perna fique esticada. Não pode dobrar. Vem que ela só vai até aqui, ó. Vem que ela só vai até aqui, bom. Tá? Atenção. Tico as duas. Foi. E um. Dois. Dois. Três. Quatro. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Soca. Sete. Mais um oito. Um. Dois. Três. Escreve a barriga. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha que doido. Aí, descansão. Coxa. E coxa. Relaxa aí. Um. Respira. Respira só. Respira. Ainda bem que tem de frente enorme aqui no hotel pra fazer uma sombra, porque tava morto já. Perno esquerda. Estica esse braço lá atrás. Prende a barriga. Dezesseis com a perna esquerda. E foi. Um. Dois. Prende a barriga. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. Ótimo. Relaxou. Vira de barriga pra baixo. De bruxo. Aqui. Isso. Vira pra cá. Vocês estão pra aí. Vira com a cabeça pra cá. Melhor, tá? Aí. Vamos trabalhar o bumbum agora. Mão aqui. Vai juntar as duas perninhas. Empurrar. Trinta e dois de um lado e trinta e dois do outro, tá? Vai! Um. Vai, vai. Eu garanto. Queixo aqui, ó. Engosta o queixo. Vou deixar o bumbum lá na nuca. Vira. Vai. Último oito. Vem. Um. Isso. Ó. Ó. Seis. Sete. Deu. Relaxa, meu pai. Relaxa. Um. Agora são isso que eu vou me perder. Alguém tem horas? Seis horas. Já? Tira. Já, já. Não, espera aí que vai acabar. Espera aí. Preciso de mais dez minutinhos, porque a gente já troçou tudo. Dobrou. Esquerda, esquerda. Vai. E um. Oito. Um. Mais de um oito. Último oito. Tá ótimo. Mais do que o outro. Subiu o tronco, só pra alongar a barriga. Respira. Assopra. Fica aí que a gente vai alongar agora, tá? Só uma voltinha. Só que... Vai ser sem música. Eu não trouxe música de alongamento. Muito bem. Tudo em silêncio agora. Pode ficar assim mesmo. Um pouquinho mais pra cá. Ó. Queixo no chão. Queixo na mão, porque vocês estão no chão, tá? Puxa a perna direita. Com a mão direita. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Troca de perna, troca de mão. Agora é. Puxa a outra. Pode ser independente do lado. Puxa a perna. Isso. Segura aí. Puxa. Puxa bem. Respira. A gente vai... Muita. Tem que ficar. Sobe. Que bom. O vento foi ótimo. Tá dando cãibra aí? Não. Que ótimo. Vocês não tem que ganhar. São tudo malhadas. Serviço que faz... Ó. Ó, sobe, segura. Mais uma vez eu posso dizer que essa é uma ação do Hotel Ibis para os funcionários deles. Ah, que bonitinho. Tá, meu bem? Como é que é o nome do projeto aqui? Vivá. Vivá, com H no final, viado. Maravilhoso. Aí, sobe, traz tudo aqui, ó. Aí, encolhe. Fica pequenininho assim. Olha, se toda empresa investisse dessa forma, os funcionários vão estar muito mais felizes, tá? Isso garanto. Respira. Assopra. De novo. Lá em cima, sobe. E assopra, desce. De novo, subiu. Assoprou, desceu. Aí. Já foi. Sentou. Eu tava na minha esquina. Eu tava orando. Eu tava num oração tão profundo ali. Esticou lá em cima. Não, afasta só um pouquinho assim, ó. Esticou. Cotovelo lá no meio. Isso. Aí. Isso aí. Muito bem, ó. Flexiona o pezinho. Deixa alongar. Que agora, ó. Na terça-feira que vem eu vou fazer o aeróbico e só alongamento, tá? Pra gente poder se esticar. Vocês precisam esticar mais, tá bom? Pega lá na perna direita. Tenta encostar o queixo lá no joelho. Tá ótimo. A tentativa já ficou muito feliz. Deixa esticar. Pode esticar. Deixa doer. Tem que doer isso aí, hein? Não vai estender que a gente tá bem quente. Aí troca de lado. Puxa. Aí um dia me perguntaram, ô professor, você não coloca um aluno alongando o outro? Não pode. Porque o aluno não sabe qual é o limite do corpo do outro por falta de costume. É aí que machuca, tá? Então nunca peça, ah, empurra aqui minhas costas. Não. Só o professor. Subiu. Borboletando um pouco. Vamos borboletar. Respira. Assombra. Assombra. Respira. Junta um pezinho no outro. Isso. Grunda no outro. Isso. Isso. Deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Não, não é assim mesmo não. É uma palma do pé no outro. Isso. Respirou. Desceu. Encosta lá embaixo. Nossa senhora. Tá duro esse. Vamos. Puxa esse pé. Deixa alongar essa coluna. Encosta o queixo lá no peito. Respira fundo. Olha aqui. Assombra fundo. Assombra fundo. Respira fundo. Assombra fundo. Assombra fundo. Muito bom. Voltou. Pega na pontinha do pé assim, ó. Vê se dá. Se não der pega aqui. Esticou lá. Isso. Chegou aí? Maravilhoso. Puxa até onde der. Vamos aí. Isso. Deixa doer. Bora. Segura. 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 Respira. Isso. Vai sim. É só treinar que vai. Isso. Isso aí. Aí, muito bem. Voltou. Respira. Assombra. Sol. Sol. De novo. Sol. E aí, beleza. Puxa. Esticou. Puxou. Segura. Respira. Isso. Olha aí. Quando o corpo da gente tá quente, fica mais fácil, tá? A gente devia acordar de manhã e fazer isso aqui. Eu agora tô fazendo cinco horas da manhã. Tô achando ótimo. Aí, volta. Respira. Assombra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. E assopra. Vamos virando de ladinho pra ficar de pé. Assim, ó. Virou. Subiu aqui. Aí, vai apoiar o pé direito. Isso. Devagarinho. Assim é uma forma bem segura de ficar de pé. Aí, a outra. Segurou. Aí, esticou um pouquinho a perna. Apoia a mão no joelho. Sobe a cabeça. E vem, vem, vem. Respirou. Junta lá em cima. Joga lá atrás. Segura. Respira. Aí, voltou. Fechou a perninha. Muito bem. Respirou. Soltou. Respirou. Soltou. Foi lá embaixo. Abraça a perna. Aí. Aí. Isso. Com muito carinho. Por elas. E a perna. Isso. Abraça essa perna aí. Deixa doer. Isso. Ó. Abraça dobrado assim. E vai esticando até onde der. Vai. Isso. Muito bem. Apoia a mão no joelho de novo. Subiu a cabeça. Só respira. Assopra. Mais duas. Só outra. Só mais uma. Assoprou. E juntou a mão no joelho. Namastê. Maravilha. Esse foi o Ibis Hotel, gente. Que maravilha. Fica aqui porque eu quero apertar todo mundo aqui pra mim tirar uma foto de vocês. Pra mim colocar lá porque é da aula de vocês. Deixa eu aproximar. Isso. Cadê, colega? Entra mais, colega. Isso. 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 Cadê? Quem não participou? Pode vir também. Olha aí. Pra sair nas fotos bonitas aqui, né, mulher? Oh, que bonitinhas. É isso aí, gente. Olha, Ibis Hotel. Vocês tem que ter uma ação dessa. Olha, eu quero falar alto. Feliz Ano Novo. Um, dois, três. Feliz Ano Novo! Isso aí. Que maravilha. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Um pedacinho pequenininho de aula só pra vocês sentirem como é, tá? Aula básica e leve pra quem nunca fez ginástica. Beijos!